E a UAB se inova mais um pouco mais, um desse outro marco para realizar. E o planejamento que vai apontar todas as nossas tarefas durante o ano 2011. Tendo em vista que essa conferência visa capacitação para a questão organizacional e as nossas metas. Também pedindo apoio ao judiciário para que a nossa classe seja desenvolvida e o nosso trabalho seja desenvolvido de uma forma mais rápida e eficiente. Trazir unidade, trazer unidade de objetivo. É unir os advogados em torno de objetivos fortes e por toda a sociedade. Formando a UAB uma instituição ainda mais forte e ainda mais relevante para a sociedade.